No depoimento, Caio Murilo afirmou que conhecia o frentista apenas pelo serviço prestado por ele. Não tinham nenhum outro tipo de relação. No dia do crime, antes mesmo de ser atingido pela gasolina, o cliente já estava sendo ameaçado. Como cliente que vai no poço a passecer o carro. No máximo, ir até o caixa pagar e usar o serviço de conveniência do poço. Mas não tive nenhum tipo de contato, relacionamento, discussão, qualquer coisa do tipo. Todas as versões confirmaram que a discussão começou pelo problema na quebra da chave do proprietário. A chave, hoje, está paga. Mas o autor não procurou ninguém da família da vítima. O dono do posto, a esposa dele, logo chegou, o advogado dele chegou também. Eles pagaram o conserto da chave lá, para sair o carro de lá. A minha família tirou o carro do posto, levou para casa, tudo. E daí eu fui para o hospital para ficar com a minha esposa. Não precisou de socorro nenhum. O pessoal falou que ele fez tudo o que ele fez e foi embora. O pessoal pegou o carro e foi embora. Paulo Sérgio se apresentou na divisão de homicídios e proteção à pessoa espontaneamente. Mas, na ocasião, não ficou preso. Conversou com a delegada e saiu pela porta da frente. Nessa quarta-feira, a situação dele mudou. A polícia já tinha o mandado de prisão expedido contra ele. Prisão preventiva. Agora, ele está atrás das grades, respondendo por tentativa de homicídio qualificado. Na data de hoje, ele foi localizado no bairro Tatuquara, em via pública, quando foi dado o cumprimento a esse mandado de prisão. Não houve qualquer tipo de resistência por parte do investigado, que foi encaminhado até aqui para a DHPP para os procedimentos administrativos e, posterior, encaminhamento ao DPEM, onde ele permanecerá à disposição da justiça. A delegada, Paulo, contou que está arrependido, mas disse que o cliente foi para cima dele. A única parte conflitante entre os depoimentos entre vítima e investigado é que o investigado relata que a vítima teria ido para cima dele, num primeiro momento, e que, para se defender, teria jogado combustível. E a vítima, por sua vez, relata que, em momento algum, ofendeu o investigado e que estavam naquela discussão, realmente motivada pela quebra da chave, quando o investigado jogou combustível para cima da vítima. O acusado será transferido para o departamento penitenciário. Somente um habeas corpus pode tirá-lo da cadeia. A prisão dele, na verdade, é uma resposta a esse ato gravíssimo que ocorreu no sábado no bairro Pilarzinho, já que o uso de fogo no fato, ainda mais no posto de combustível, também representa um receio para as outras pessoas que lá estavam. E, como também houve fuga após os atos, tinha-se o receio de que o investigado não comparecesse aqui na delegacia para prestar os esclarecimentos. A família do Caio, que ainda se encontra hospitalizado, recebeu a notícia como um alento, uma tranquilidade, porque aquele sujeito não pode conviver em sociedade. Aquele sujeito colocou em risco não só a vida do Caio, como a vida de todas aquelas pessoas que estavam no posto, porque ele sabia que naquele posto de combustível tinham ali de 30 a 40 mil litros de combustível. E no momento que ele ateia fogo no Caio, ele coloca em risco a vida de todas as pessoas que ali estavam. E no momento que ele estava no posto de combustível.